oi oi ah que fundo esse vem cá Natália, vamos mostrar aqui caixinha de banana isso é coisa da roça né Natália, qual que é o canal mesmo? Coisas da roça de Santa Catarina se inscreve lá, segue a Natália porque a Natália faz um monte de vídeo bem legal e aqui a gente tem quem, quem, quem? o pé de mani né, mani é amendoim em espanhol, olha que coisa legal, vou prometer pra vocês que alguma hora eu vou ensinar vocês a fazer uma sopa de amendoim, uma delícia e a gente tá aqui ó com amendoim que a gente chama de paraguaio né, porque ele tem um grão bastante grande né quem trabalha na roça tem direito a comer também né legal, olha grãos gigantes grandes né olha quem tá aí olha a figura segunda-feira é o que é como é que é a história da segunda-feira é o melhor dia da semana porque que é o melhor dia da semana? porque é o dia mais longe da outra segunda-feira aham, tá vendo ó pessoal, prometi pra vocês falar um pouco sobre como fazer muda de capim cidreira como plantar né mas na verdade eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante tá vendo, capim cidreira ele vai criar sempre brotos na lateral né então a gente tem uma vai formando toceira né mas eu vou ensinar uma outra coisa legal né pra você comer um palmito de capim cidreira já comeu Natália? não nunca comeu palmito de cidreira ó, vamos lá vamos tirar aqui ó bonitinho mostrar pra vocês tirar bem a base né aqui a gente tem uma planta quase a caule né ela tem pouquíssimo caule aqui é formação de folha mesmo né então vou tirar essa primeira base aqui de baixo pra gente mostrar aqui olha lá ó olha o miolo aí ó tá vendo aqui só pra vocês entenderem né se vocês forem plantar o capim cidreira né afundar um pouquinho mais ele não vai rebrotar nunca né então a gente vai ter que sempre plantar somente pela base né depois a gente mostra aí num outro videozinho pra vocês conhecerem a brincadeira vamos tirar mais uma parte aqui das folhas né aqui vamos fazer então um palmito de capim cidreira né tirei aqui a folha a gente corta aqui ó cuidado pra não cortar a mão né a gente vai tirando as folhas aqui ó legal né essa planta chamada de capim limão capim cidreira né é um nome científico que chama simbopogon né que em beca dizer barca canoa olha lá a folha a folha ela fica arredondada né se a gente colocar na aguinha vira uma canoa um barquinho né então a gente tira essas folhas mais velhas a gente pode aproveitar pra fazer um chá né muitas pessoas usam como tempero né a gente pode usar como tempero o capim cidreira né por incrível que pareça né na é uma planta que a gente tem lá a origem índia né países aí asiáticos né e o pessoal usa muito né o capim cidreira como tempero né muitas pessoas não sabem né mas é hoje em dia aqui a gente tá o pessoal tá fazendo até é brigadeiro né de capim cidreira né usando aí o capim cidreira como um aromatizador olha lá vou tirando aqui vou tirar um pedacinho aqui ó macio macio hum fazer aí um palmito de capim cidreira vamos ver se a Natália sempre faz mascarinha interessante deixa só ver né mostrar pra vocês aí a Natália hum meio salgadinho meio salgadinho né que lembra gosto de limão certo é fica bem gostoso agora vamos filmar pra que a Natália não adianta não serve de referência vamos ver a cara aqui do senhor Beto vamos ver se ele semente melhora ou não vamos ver se ele gosta do palmito de cidreira o cara tá tirando amendoim aí ó colhendo amendoim olha a quantidade de amendoim tirado já mostra aí Natália olha a cestinha cestinha de amendoim hein hum e aí gostou do palmito de capim cidreira gostoso se a gente fizer bem picadinho a gente pode colocar numa salada hum ó fica uma delicia fazer um suquinho já que a Natália não é referência vai ficar sem agora Natália qual que é o canal mesmo? Coisas da Nossa de Santa Catarina meu canal é o Gilson Giombelli Terapias Naturais se inscreva lá no canal tem bastante conteúdo tanto no canal da Natália quanto no meu canal se inscreva lá e manda ver manda bala compartilhe com os amigos né porque tem muita informação legal valeu um abraço